O caminhão com os itens arrecadados será direcionado à cidade de Porto Alegre para que lá o governo gaúcho faça distribuição de acordo com a necessidade dos municípios atingidos. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até esta manhã, 364 cidades foram afetadas com 90 óbitos confirmados, 130 pessoas desaparecidas e mais de 300 feridas. A arrecadação de donativos segue até sexta-feira em diversos pontos de Blumenau. Além da Prefeitura e setores de segurança, outros setores também desenvolvem campanha para arrecadar donativos na cidade. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que colchões, roupas de cama, água e ração para animais são prioridade.